Fala galerinha do canal, aqui é o Alex do canal Lexine e eu quero pedir a cada um de vocês que caiu de paraquedas aqui, que não é inscrito, para que se inscreva no canal, deixe o like, desde já eu agradeço de coração, obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri